Eu vou até começar esse vídeo de óculos aqui porque merece. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu quero apresentar pra vocês o aplicativo OneFootball. Você aí que é fã de futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora, mano, agora. É um aplicativo muito simples e fácil de você mexer, você pode baixar ele em qualquer coisa. iOS, Android, Windows Phone, em qualquer lugar dá pra você baixar o aplicativo. Depois que você instalar o aplicativo, você vai escolher o seu time favorito e sua seleção favorita. Mas pode ficar tranquilo que depois tem como você escolher quantos times você quiser, seleções. E até mesmo dá pra você seguir campeonatos. Então qualquer notícia que acontecer do seu time, do campeonato que você tá seguindo, vai chegar no seu celular notícia. Precisa mais que isso? Não precisa mais que isso. Então esquece a ideia de você ficar entrando um monte de site na internet pra você ficar vendo notícias do seu time ou do campeonato. Vai chegar tudo na palma da sua mão. Rapaz, o negócio é sério mesmo. Eu mesmo fico todo dia recebendo notificação sobre o meu time, sobre os campeonatos que eu sigo. Até mesmo eu tô conseguindo acompanhar mais o campeonato português pelo aplicativo do OneFootball. Então é muito simples, você vai baixar ele. Ele é de graça, pega iOS, Android, Windows Phone. Se duvidar, dá pra você até baixar ele na calculadora. Então baixa aí, é de graça. Vai ser o primeiro link da descrição. Só você arrastar o vídeo um pouquinho pra baixo, clicar no primeiro link e baixar o aplicativo. Então agora vamos falar sobre o assunto do vídeo. O assunto aqui do vídeo é um negócio que estourou há uns anos atrás. E até hoje tem muita gente que acredita nisso. E aquela famosa ideia de que você vai começar a gravar vídeo pro YouTube e vai ficar milionário do dia pra noite. Por conta de algumas exceções, tem muita gente que tem essa ideia que vai começar a gravar vídeo pro YouTube e em um mês vai ficar rico, vai ganhar milhões de inscritos e não é bem assim as coisas. Antigamente quando não dava pra ganhar dinheiro gravando vídeo aqui pro YouTube, todo mundo gravava por hobby. Aí alguns anos atrás começou a dar dinheiro a plataforma, começou a dar dinheiro você gravar vídeo pro YouTube. E aí que a galera começou com essa ideia que é só você gravar uns videozinhos que você vai ficar rico. Eu sou a prova vivo de que isso não é verdade. Em dezembro desse ano vai completar 6 anos que eu tenho canal, 6 anos. O primeiro vídeo que eu gravei eu tinha 14 anos e esse mês agora eu vou completar 20. Então tipo, eu cresci gravando vídeo pra internet. Se você pegar meu primeiro vídeo e ir assistindo, você vai ver eu crescendo na internet. Literalmente. Então assim, o YouTube é uma coisa que você tem que ter muita paciência e determinação de verdade, mano. É claro que existe algumas exceções de gente que cria o canal e em um ano consegue viver disso, mas isso é muito raro, velho. É coisa de 2%, os outros 98% demora anos pra começar a viver disso, demora anos pra ver algum dinheiro. Então se você tá vendo esse vídeo e tá com a ideia de que vai criar um canal pra ganhar dinheiro, ou tem um canal há pouco tempo e tá achando que o negócio vai acontecer do nada, de dia pra noite, calma, tem que ter paciência. Eu tô gravando há 5 anos, esse ano vai fazer 6, e eu comecei a receber alguma coisinha ano passado só. Então tipo, eu fiquei 4 anos gravando vídeo praticamente todos os dias sem receber nada. Parece ser um pouco clichê, mas a galera que começou lá em 2010, 2011, até 2012 ali que é a minha época, a gente começou a gravar não por causa de dinheiro, porque naquela época eu não ganhava dinheiro. E sim porque a gente gostava, mano. Até hoje eu gosto de gravar vídeo. Então eu vivi 4 anos gravando sem ganhar dinheiro nenhum com o YouTube, sem ganhar dinheiro nenhum. O máximo que eu ganhava era juntando um ano, sabe, pra ganhar um dinheirinho. Então eu comecei a receber alguma coisinha com o YouTube ano passado, e mesmo assim foi pouca coisa. Tipo, de 12 meses eu recebi 3 meses uma quantia legal, depois eu não recebi quase nada. Então apesar de eu estar gravando há 6 anos no YouTube, até hoje eu não consigo viver disso. Como eu disse, é uma coisa que você tem que ter paciência e determinação, porque não caem as coisas do dia pra noite. Tomar uma coquinha aqui, né? Desculpa. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque há anos eu vejo gente com essa ideia, e até hoje tem gente que tem essa ideia de que vai gravar, vai ficar rico, por causa de um ou outro YouTuber, acho que é assim, as coisas são fáceis. Eu tô há 5 anos gravando e até hoje eu não consigo viver do YouTube. Então assim, pra você que tem um canal, ou que vai criar um canal, cara, tenha paciência, tenha paciência. Não caia as coisas do dia pra noite. Tomara que caia pra você, claro que tem exceções que acontece isso, então tomara que aconteça isso com você. Mas geralmente não acontece, demora. Vai pra frente, não desiste, continua. E não pensa só em dinheiro, cara, não pensa nessa ideia. É clichê falar isso, mas faz porque você gosta, faz porque você ama. Se você faz alguma coisa que você ama, se você faz com vontade, você vai conseguir ter uma recompensa com aquilo. Você vai conseguir ganhar um dinheiro com aquilo. Então o dinheiro, ele é uma consequência do trabalho que você vai fazer no YouTube. Se você faz com vontade, se você faz com amor, consequentemente você vai ganhar dinheiro. Então começa com essa ideia de que você gosta de fazer, de que você faz porque você realmente gosta, e não com a ideia de que você vai, mano, vou ficar rico, vou ficar milionário. Tomara que você fique, mas não comece com essa ideia, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a ideia desse vídeo. Eu raramente gravo vídeo desse tipo, mas eu quis conversar, trazer algo diferente. E eu gosto muito de tocar no assunto sobre a plataforma, sobre o YouTube. E eu nunca gravo, então eu resolvi gravar dessa vez. Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Se você não for inscrito, me segue no Instagram, que está na descrição. É Thiago Naneltics. E até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo com os amigos aí pra me ganhar dinheiro. Tô brincando. Mas é isso então, até o próximo vídeo e tchau.